O deputado Carlos Zaratini, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje, na Comissão de Relações Exteriores, iniciou-se a discussão do famoso Acordo de Alcântara. Acordo intitulado como Acordo de Salvaguardas Tecnológicas. Só que, ao contrário do que diz o título, o que está se impondo ali, por parte dos Estados Unidos e do Brasil, é um acordo de salvaguardas políticas. Que impede o Brasil de fazer o desenvolvimento do seu programa aeroespacial. Ou seja, o Brasil não pode utilizar as receitas de Alcântara para desenvolver o seu próprio programa. Pior ainda, limita a que o Brasil só possa fazer qualquer acordo de utilização da base de Alcântara com países que assinaram, 35 países apenas, que assinaram o acordo de controle de mísseis de longa distância. De foguetes de longa distância. São apenas 35 países. Ou seja, o Brasil não vai poder fazer um acordo de lançamento na base de Alcântara com a China, com a Índia, com o Paquistão e com mais 70 e tantos países que não assinaram esse acordo internacional. É um verdadeiro absurdo. São limitações que os Estados Unidos estão impondo ao Brasil nessa proposta, mas que não impõem a outros países com os quais ele fez acordo. Como, por exemplo, a Rússia e outros países que os Estados Unidos assinou acordo de utilização de bases e que não contém essas cláusulas que ele agora impõe ao país. Portanto, é necessário que a Comissão de Relações Exteriores faça uma discussão aprofundada desse tema para que a gente possa ter um acordo, sim, para utilizar a base de Alcântara, mas que respeite a soberania nacional e os interesses do nosso Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.